A plasticidade é uma propriedade fascinante do sistema nervoso, que se refere à capacidade de mudança estrutural e funcional dos neuronios e das conexões sinápticas ao longo do tempo. Essa capacidade é essencial para a adaptação do cérebro a novas experiências, aprendizado e recuperação após lesões. A plasticidade pode ocorrer em diferentes níveis do sistema nervoso, desde as sinapses até as áreas corticais. No nível sináptico, a plasticidade pode ser de curto prazo, como a potenciação ou depressão sináptica, que estão associadas a mudanças temporárias na eficiência da transmissão sináptica. Além disso, há a plasticidade de longo prazo, como a plasticidade de longo prazo, LTP, e a plasticidade de longo prazo depressiva limitada, que envolvem alterações duradouras nas conexões sinápticas. A plasticidade também pode ocorrer em nível estrutural, com o crescimento de novas conexões sinápticas, sinaptogênese, ou a reorganização de conexões existentes. Rearranjo sináptico. Esses processos são influenciados por fatores genéticos e ambientais, bem como por atividades neuronais. A plasticidade desempenha um papel crucial no desenvolvimento do sistema nervoso, permitindo que os circuitos neurais se ajustem às demandas ambientais e se refinem ao longo do tempo. Além disso, ela está envolvida no aprendizado e na memória, pois a formação de novas conexões sinápticas e a modificação de conexões existentes são mecanismos-chave para a consolidação de informações. No entanto, a plasticidade também pode ter um lado negativo, como no caso de condições patológicas, em que alterações excessivas nas conexões sinápticas podem levar a disfunções do sistema nervoso, como epilepsia e transtornos do espectro autista. Em conclusão, a plasticidade é uma propriedade essencial do sistema nervoso, permitindo que o cérebro se adapte, aprenda e se recupere de lesões. Ela envolve mudanças nas conexões sinápticas e na organização estrutural do cérebro, sendo influenciada por fatores genéticos e ambientais. O estudo da plasticidade tem sido fundamental para a compreensão do funcionamento do cérebro e pode abrir caminho para novas abordagens terapêuticas para distúrbios, neurológicos e transtornos mentais.